Salve, salve, rapaziada! Primeira vez que eu tô gravando um vídeo, sete e meia da manhã. E a gente vai fazer aqui um unboxing em primeiras impressões numa caixa que eu recebi da Tera Cosméticos, que tá bem pesada, cara. Tem muito perfume aqui. Pelo que eu vi lá no site da Tera, eles estão lançando alguns perfumes mais autorais e mandaram aqui pra gente tá sentindo, beleza? Então, mano, vídeo de unboxing em primeiras impressões, não tem muito segredo. Eu vou abrir a caixa aqui, vou rifar as fragrâncias, ver o que eu acho a respeito delas, beleza? E a gente vai comentando sobre isso no vídeo. Então, aqui tá a caixa. Os perfumes da Tera sempre vêm muito bem protegidos, cara. Muito flash com molha, igual o pessoal me corrigiu ontem. O que que tem aqui? Olha só que legal, cara. Nossa, olha que diferente. Active Sense, contém três frascos de 30ml cada. Gostei muito disso daqui. Olha que bonitinha a caixa. Ô, mãe, você tá ocupada? Vem aqui ver a caixinha dos perfumes da Tera. Não é legal? Bonitinho, né? Active Sense, cara. A linha Active Sense representa uma nova fronteira para as fragrâncias. Além de perfumação, oferecem uma experiência sensorial que desperta diferentes possibilidades de humor. Legal, né? Muito interessante. São três perfumes, ó. O Atractive deve ser o sedutor. O Happy, que deve ser o mais versátil. E o Harmony. Então, bora ver aqui também. Eles mandaram também aqui pra gente, cara, o Razor Gold Del Colonia, beleza? Bora ver qual que é aqui. Tem também a linha completa do Razor Gold, na verdade, ó. Razor Gold Body Spray, Razor Gold Del Colonia, e tem aqui também o Razor Gold Creme Corporal. Então, eles mandaram toda a linha aqui do Razor Gold. Bora abrir primeiro esse Active Sense aqui, que eu achei bem interessante. Achei bem legal essa apresentação da Terra. Muito requintado, cara. Um negócio muito chique, sem maldade. Parabéns, Terra. Parabéns mesmo por ter pensado nessa apresentação. Ficou bem legal. Bora ver aqui. Vamos tirar aqui do plástico bolha, pra ver como que vem. Que fala que tem três frascos de 30ml. Caixa abre normal, igual uma caixa qualquer. Ah, e os perfumes vêm assim, ó. Vem três caixinhas. Quer ver? Ó. Tchan! A pessoa compra a coleção. Uns três perfumes de uma vez. Agora tá boifando eles aqui. Olha o que eu acho. Aparentemente, eles não são contratipos de nenhum outro perfume. É tudo perfume autoral da Terra Cosmetics. Bora começar com o Happy. Esse que me chamou mais atenção. E o frasco? Ah, é o frasco de 50ml da Terra, só que na versão de 30. Tá vendo? É o frasco de 50ml, na versãozinha de 30. Happy. Bora ver aqui qual que é a desse perfuminho. Bem legal, cara. Já tô usando outro perfume hoje, mas não tem importância. Vou usando vários. Vamos lá. Duas borrifadas do Happy na pele. Nossa! Nossa, bem fresquinho, bem abertinho, sabe? Nada assim, perfumão, nada... Olha que perfumaço. Não, um perfume bem levinho mesmo. Bem até cheiro de bebê, sem maldade. Não cheiro de bebê. Ele tem um cheiro de tangerina, algo luminoso que me remete à tangerina na saída. Eu tô sem o meu computador aqui, cara, pra tá vendo as notas. Deixa eu pegar ele ali rapidinho. Mas ele tem um cheiro frutado, cítrico. Veio aquático também. Bem interessante. Bem interessante mesmo o Happy. Eu diria, inclusive, que esse Happy aqui, cara, ele é completamente compartilhável. Na saída ele tem... É figo. É figo que eu tô sentindo aqui. Ele tem bergamota, salve, figo. Nas notas de corpo, neroli, jasmin, violeta. Nas notas de fundo, madeira de goiaque, patioliva, tiver e amber. Eu diria que esse perfume, ele é bem mais feminino do que masculino, inclusive. É floral, frutada, madeirada, família opativa aqui. Ele é bem floralzinho mesmo. Bem compartilhável o perfume. Bem levinho, sabe? Minha, sei lá, minha mina usaria esse perfume aqui, suave. Minha mãe ou mãe, você vai usar esse perfume aqui. Bem confortável, exatamente isso. Ele tem uma vibe frutada, limpa, confortável. Ó, sente aí. Perfume bem macio, bem cotton. Uma sensação meio roupa limpa, sabe? Cheiro de roupa limpa, assim. Vamos ver agora esse daqui, ó. O Harmony. Que é o frasquinho azul. Deixa eu botar aqui na minha mão. Harmony. O que é? A do Harmony. Hum, esse daqui já é mais interessante. Nossa, esse daqui é, cara, é cheiro de perfume feminino o Harmony também. Tem algum perfume que me veio à mente. Cara, o que eu já senti de perfume feminino que tem esse cheiro? Meu Deus. Esse, ao contrário do Happy, não é um perfume que, nossa, eu nunca senti algo parecido. O Happy, ele tem um Neroli, essa nuance de figo, cara. Pode ter alguma outra fragrância feminina que lembra. Eu não sou um grande conhecedor de perfumes femininos, tá? Inclusive, eu achei que esses perfumes teriam uma conotação mais masculina, mas não. Agora, o Harmony tem um perfume, eu não lembro o que que é, cara. Deve ser algum perfume do Boticário que me faça essa sensação. Tem a rosa aqui, dá pra sentir perfeitamente a rosa nas lotas de corpo junto com a peônia, cara. E muito confortável. Os dois perfumes são muito confortáveis. Muito confortáveis mesmo. Versáteis, esse daqui um pouco mais frutado, floral branco. O Harmony, um pouco mais floral rosa, sabe? Quando você para pra analisar assim, a apresentação e tal, é bem feminino mesmo, cara. O Attractive eu não vou nem borrifar sem maldade. Porque senão eu vou ficar cheirando perfume feminino e não vou ficar cheirando perfume que eu tô usando hoje. Mas depois eu pego e borrifo ele. Bora ver aqui o Hazard Gold. Vamos ver aqui agora o Hazard Gold na versão Del Colônia. Lembrando que eu conheço o Hazard Gold na versão Del Parfum. Perfume que eu particularmente não gosto muito. Gosto mais do Hazard tradicional. Esses perfumes da linha Active Sense aqui da Terra, cara, eles são de fato perfumes mais femininos mesmo, tá? Não são perfumes que eu usaria, por exemplo. Mas é interessante. O amarelinho aqui, o rap é bem interessante. Bem gostosinho de sentir. De sentir. Não é um perfume que eu usaria igual disso. Vamos ver aqui o Hazard Gold Del Colônia. Eu só vou boifar a versão Del Colônia mesmo pra ver como que é. Interessante. Vou boifar aqui na minha mão. Porque aqui tem perfume, aqui na minha mão não tem ainda nada. Ora lá, bora de boifada. Esse daqui provavelmente vai ter um acorde parecido com o do Armani Code. Da Armani? É, é o Armani Code. É bem o Hazard Gold mesmo. O que que é a brisa do Hazard Gold? O Hazard Gold é o Hazard da Terra Cosméticos, só que ele tem uma nuance meio que mentolada na saída. Ele tem um floral de jasmin que deixa ele um perfume muito mais cremoso, tá ligado? Ele é claramente a vibe do Armani Code assim, assim que você borrifa. Só que tem mais coisa aqui também. A pirâmide olfativa, provavelmente é a mesma pirâmide olfativa do Hazard tradicional. Do Hazard tradicional que eu digo assim, o Hazard Gold Del Parfum. Folha de menta, bergamota, limão siciliano, grapefruit, jasmin, cedro, gerânio, vanila e amber. É a mesma pegada do Hazard Gold tradicional, só que aqui ele é um pouco não leve. Se eu falar leve, vai dar a sensação pra vocês de que o perfume é diluído e não é isso. É que o Hazard Gold Del Parfum, ele é mais pancada, ele é mais punch, ele é mais concentrado. Eu diria inclusive que ele é até um pouco mais desequilibrado, cara. Eu não gosto muito do Hazard Gold porque ele me passa essa sensação de desequilíbrio da fragrância, sabe? Uma fragrância de umas nuances não muito bem equilibradas. Mas aqui no Hazard Gold Del Colonia, pelo menos em quase todos os Del Colonia da Terra, inclusive, cara, um outro Del Colonia que aconteceu isso também foi o Saki Del Colonia, o perfume é um pouco mais equilibrado. Você sente a saída um pouco mais fresca, só que você já sente aquela basezinha Armani Code, só que sem um couro. É como se fosse mais a parte amadeirada doce do Armani Code, só que sem um couro. Esse assim, bem masculino, bem sedutor, bem sensual e um perfume versátil até. Não pra uso no dia a dia, mas, por exemplo, uso em noites quentes, daria pra você usar tranquilamente. Assim como é o próprio Armani Code, não é um perfume de uma natureza muito restritiva. Você consegue usar com uma maior facilidade, cara. Gostei do Hazard Gold, perfume bem sensual. Vou trazer a resenha dele em breve, depois eu testo mais os perfumes da linha Active Sense. O que eu mais gostei foi o Rap. O azul também é bom, mas eles são bem femininos, não são perfumes que eu particularmente usaria. Então é isso, galera. Vídeo de unboxing, primeiras impressões aqui. Ah, e lembrando também, qual que é o bom dessa linha aqui, Hazard Gold? É que agora você tem um creme corporal. Isso vai potencializar demais a performance do seu perfume. Tipo, demais mesmo. Você passa o creme, que tem o cheiro do perfume, passa o perfume por cima. E também tem aqui a versão Body Spray, cara. Pra você utilizar... Esse sim dá pra você utilizar no dia a dia. Tenha noção de que não vai fixar muita coisa. Não é a proposta do perfume. É mais pra você ter um, por exemplo, um pós-banho com o cheiro do perfume que você gosta. Mas esse dá pra você dar várias boifadas e usar no dia a dia. Em breve eu trago mais informações a respeito desses perfumes aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Até o próximo. É nóis. Tamo junto.